Fala aí pessoal, começando mais um vídeo aqui, Bidu Vlogs na área Bom dia, boa tarde, boa noite, por hora que você estiver assistindo esse vídeo É o seguinte, eu vou chamar meu amigo mineiro na casa dele Pra nós ir comprar algumas coisas pro meu canal, pra mim trazer vários vídeos aí Então, é isso mesmo, só pra avisar, hoje eu vou fazer um daily vlog monstrão Vou tentar fazer um monstro mesmo Não vou garantir que vai ser bom não Mas também não vai ser ruim, então vamos lá galerinha Acompanha nós nessa viagem Já cheguei aqui na casa dele já Então pessoal, infelizmente acabou não andando pro mineiro ir junto comigo Com uns problemas familiares aí, a mina sombra agora, tá no claro Então eu vou sozinho nessa jornada, hein Falou rapaziada, até mais, quando eu voltar já tô lá no centro Cheguei, cheguei aqui no nosso centro Mano, olha a situação da rua 13 em domingo, mano Hoje é domingo no caso, então Eu vim aqui pra comprar uns bagulhos Olha a situação da rua 13 Como vocês podem ver, tem ninguém, mano Tem ninguém mesmo Esse é o domingo da rapidez, então Então vamos lá pessoal, o primeiro item da lista Da lista Uma peruca, vamos achar uma peruca aí Vamos achar uma peruca Acabou não dando certo aí Vamos pra próxima Acabei de achar uma aqui Vamos nelas, vamos nelas Vamos nelas Ai, essa é só derruba Não vai dar certo Vamos voltar pra essa então Mano, uma coisa de você gravar sozinho é foda Aí também tem outra coisa que é bom Se você for pagar alguma coisa, você vai pagar só pra você, mano É a melhor coisa Só isso só Vou mandar, vou mandar Terminei uma lojinha por aí, mano Então acho que talvez já compro o presente do Raí já aqui Só pra zoar com a cara dele um pouquinho aqui, nada demais Vamos numa loja aqui, ó Vamos ver o que faz a peruca É, vocês vêm de peruca? Peruca não Não? Só a pica Tá, obrigado Acabou não dando certo aqui de novo Acabou que eu boto pra dar umas olhadas aí também Vamos ver outra loja Outra loja aí ali na frente já Casas o Bahia é aberto aqui Casas o Bahia quer ganhar dinheiro Então vamos ver a próxima loja aqui Mano, tá difícil de encontrar esse negócio aqui Mas tem loja aberta aqui Vamos ver aí O bagulho tá difícil aqui Correndo aquela passinha na faixa aqui Mano, vou ter que comprar essa peruca e o Pula Pirata Eu tenho que achar essa porra, mano Deixar minha bike lá embaixo Os caras vão mexer, vão roubar Vão fazer umas par de coisas, mano Então vamos pra próxima loja aqui Pensa que não vai jogar ovo nele, mano Mas eu não vou jogar ovo nele não Ele pensa que eu não quero jogar ovo nele Quero se divertir, mano Vamos ser felizes, pô Por que estragar três, quatro ovos na cabeça dele Assim que eu podia tá comendo com pão, mano Mano, tá difícil deixar esse negócio aqui, mano Tá difícil deixar esses negócios Graças a Deus eu consegui encontrar uma coisa Que vai salvar a minha vida É Casas para Todos Eu vou comprar Bomba de confete de novo, mano Eu vi que deu pra ficar da hora o vídeo lá Então vamos comprar lá Antes que feche esse negócio Vamos lá, vamos Estou chegando aqui, ó Esses caras ficam olhando pra mim, mano Puta vergonha, vergonha um caralho, mano É nóis aqui, ó Tá tudo tremendo essa porra Bom, vamos chegar lá Acabei comprando essas bombinhas de confete aqui Pra ter o próximo vídeo Mas o que eu queria achar e encontrar mesmo Era o Pula Pirata aí, mano Nossa, minha bike tá lá no fim do mundo Vou lá pegar ela Ficar, dar uma volta pela cidade aí Esperar o restaurante abrir pra mim Comer aí Uma coisa que eu não vim aqui à toa também, né Você é que eu comprei essas porra aí, mano Então Vamos ver Vamos andar por aí Eu acabei de comprar uma coisinha aqui, ó Vocês vão descobrir daqui a pouco o que é, hein Não é porra aí, não é pra ninguém É pra mim mesmo É pro canal, né, Benji Então vamos lá Vamos fazer umas pegadinhas agora, hein Se liga, hein, pessoal Vou virar o super saiazinho agora, hein Só se liga, hein Ó, ó Ó Se prepara, hein Ó 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 Super saia de um Ó Ó Ó Porra Super saia de um aqui, caralho Ó Ó Estou aqui na Praça do Jardim Público aqui Tô vendo aí se vai dar pra me comer Que eu tô morrendo de fome Vamos ver se o restaurante abriu lá Vou comer Porque eu sou gordô Vou comer porque eu sou gordô Então daqui a pouco eu volto Olha lá pessoal, acabei de comer aqui Vou pra casa, vambora Então já cheguei aqui em casa pessoal Esse foi mais um vídeo aí Se você gostou deixa seu like Se inscreve no canal se você não é inscrito aí Se você quiser divulgar, divulga, compartilha aí com seus irmãos Com suas famílias, com seus amigos Então é nóis Falou, até o próximo vídeo hein pessoal